Então, o próximo processo, por favor. Assim sendo, passamos então ao sétimo item da pauta, processo número 00058-105686-201353. Assunto, edição de resolução que proíbe o transporte de cargas de bateria de íon e lítio em aeronaves de passageiros no Brasil. Diretor-relator, José Ricardo Botelho. Por favor, diretor, a leitura do seu relatório. O interessado submete à diretoria proposta de resolução que proíbe o transporte de baterias de íon e lítio com carga em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil, com o objetivo de elevar o nível de segurança operacional da aviação civil brasileira. Trata-se de proposta de emissão de resolução com fulcro nos artigos 8º, inciso 10 e 11, artigo 11, inciso 5 da lei 11.182 e demais normas que se referem ao fato. O presente processo teve início em 2 de outubro de 2015 com a emissão do memorando 124 da SPO, preparado pela gerência técnica de artigos perigosos e encaminhado à superintendência de padrões operacionais contendo a nota técnica número 22, que sugere a proibição do transporte de carga de bateria de íon e lítio em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil. Tal proibição é aplicável a voos nacionais e internacionais com origem, destino, trânsito ou sobrevoo em território brasileiro e implica na notificação da OACI de variação de país a constar das instruções técnicas para o transporte seguro de artigos perigosos pelo modal aéreo, DOC 9284. O RIBAC 175, transporte de artigos perigosos em aeronaves civis, classifica como artigos perigosos quaisquer artigos ou substâncias que, quando transportada por via aérea, pode constituir risco à saúde, à segurança, à propriedade e ao meio ambiente, e que figurem na lista de artigos perigosos, tabela 3.1 do DOC 9285 da Organização de Aviação Civil Internacional, ou seja, classificada de acordo com este documento. As baterias de íon e lítio são classificadas como artigos perigosos e constam no referido documento sob o código UN3480. O mesmo documento determina que é permitido o transporte deste artigo em aeronave de transporte de passageiros. Porém, é o entendimento da área técnica responsável que tal permissão deveria ser revogada dentro do arcabouço normativo brasileiro em prol da segurança operacional. Tal proibição significaria uma diferença do Estado brasileiro em relação ao padrão OACI-CAL, ainda que temporária, uma vez que, com base no requisito 175.1, as instruções técnicas são automaticamente aplicadas sempre que houver alguma emenda ou alteração em suas disposições. E o painel internacional que discute a evolução das normas sobre artigos perigosos, o DGP, discute neste momento a modificação do documento, o documento em referência para, dentre outros, incluir ou não a proibição. Na semana de 24 a 30 de outubro de 2015, ocorreu a reunião do painel de artigos perigosos da OACI com participação da ANAC, onde o assunto em pauta foi a votação. O resultado foram 11 votos desfavoráveis à proibição e 7 favoráveis. Contudo, a decisão final será baseada nas contribuições não só do DGP, mas também em outros painéis, como o operacional, o que pode levar a um resultado final diferente. A nota técnica nº 22 explica que a proposta de proibição do transporte de baterias de íon nítio como carga em aeronaves de passageiros, se baseia nos seguintes fundamentos. A. Do risco iminente. O risco que as baterias de íon nítio representam para um transporte aéreo está relacionada com a disrupção térmica, ou thermal runaway, que ocorre em uma única bateria e a sua propagação que afeta as baterias ao seu redor. Uma bateria de íon nítio danificada, em curto-circuito, aquecida ou defeituosa, pode iniciar espontaneamente uma reação interna exotérmica que gera gases inflamáveis. Em suma, a bateria pode entrar em combustão ou explosão, explosão espontânea. Alguns modelos podem ter como consequência apenas uma combustão, outras podem iniciar com chamas e posteriormente explodir. E outras podem explodir imediatamente sem que ocorra a chama, a explosão seca. Ou seja, os testes evidenciam que não há um padrão exato para as consequências de um thermal runaway. Conforme evidenciados por testes realizados pela agência americana FAA, a análise estequiométrica dos gases tipicamente gerados no processo de superaquecimento mostra que o risco de formação de uma atmosfera explosiva no compartimento de carga é extremamente alta devido à grande concentração de gás hidrogênio, 27,6% gerado no processo. Os limites de inflamabilidade de hidrogênio no ar variam de 4% até 75,60%. Enquanto o butano, por exemplo, só é explosivo nas concentrações de 1,5% até 8,5% e a gasolina nas concentrações de 1,4% até 7,5%. Do aumento da segurança operacional. Conforme verificado na lista de artigos perigosos das instruções técnicas da OACI, hoje as baterias de íon lítio podem ser transportadas como carga, tanto em aeronaves de passageiros como em aeronaves cargueiras, obedecendo a instrução para a embalagem 9,65%. Porém, o Working Paper nº 4, apresentado pelo Conselho Internacional de Coordenação da Associação das Indústrias Aeroespaciais, afirmou que os sistemas de supressão de fogo existentes atualmente nas aeronaves não são capazes de suprimir ou extinguir fogo, envolvendo uma quantidade significativa de baterias de íon lítio UN3480 ou de baterias de íon lítio metálico UN3090, estas já proibidas pelo documento. Cabe ressaltar que essa afirmação tem o aval da Airbus, da Boeing, da Bombardier e da Embraer. O documento informa também que uma análise considerando um evento com baterias de íon lítio resulta um nível de risco considerado intolerável, 4A ou 4B, segundo a tabela padrão de SGSO da OACI. A FAA verificou que apenas cinco baterias poderiam ser transportadas em um compartimento de carga de uma aeronave de passageiros sem danificar qualquer componente da aeronave, enquanto, na prática, é comum o transporte de mais de 5 mil baterias de íon lítio do mesmo tipo em um contêiner de carga. Os testes conduzidos pela FAA evidenciam que o gás presente nos sistemas de supressão de fogo das aeronaves atualmente não é eficaz contra alguns dos gases emitidos pelas baterias de íon lítio e também não é capaz de conter uma explosão. Por fim, no final de julho de 2015, a G-TAP foi notificada, por meio do Memorando 106, de que a empresa TAM Minhas Aéreas aumentou significativamente a quantidade de transportes de baterias de lítio. Do baixo impacto operacional. Com base nos comunicados da Airbus e da Boeing, diversas empresas de transporte aéreo ao redor do mundo já restringiram, de alguma forma, o transporte de bateria de íon lítio em suas aeronaves. Até agosto de 2015, não havia empresas aéreas brasileiras que tivessem restringido o transporte de baterias de íon lítio em suas operações em aeronaves de passageiros. Além disso, destaca-se que o transporte de equipamentos eletrônicos com baterias de íon lítio não se enquadra na IUN 3480, e sim na 3481. Portanto, não é objetivo da proibição proposta, pois os testes realizados até o momento evidenciam que o transporte desta mercadoria é seguro para o modal aéreo. Do baixo impacto econômico. Os dados obtidos pela área técnica mostram que o transporte de bateria de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros representa entre 2,67% e 9,59% do total de baterias de íon lítio transportadas no Brasil. Comprova-se, portanto, que a maior parte desse transporte ocorre por meio de aeronaves cargueiras. Acrescente-se ainda que menos de 0,5% de todos os artigos perigosos transportados são baterias de íon lítio transportadas em aeronaves de passageiros. Do posicionamento internacional. A internalização das instruções técnicas é recomendável, tendo em vista que ela rege o transporte internacional no momento em que entra em vigor. Portanto, os países devem estar preparados legalmente para receber qualquer voo internacional que obedeça aos requisitos descritos no documento. Entretanto, a existência de diferenças declaradas pelos países membros é comum. Quanto às discussões na OACI sobre o transporte de baterias de íon lítio em aeronaves de passageiros, as posições são bem divididas. De um lado, estão representantes dos países que, baseados nos testes apresentados, são favoráveis à restrição, enquanto não houver uma instrução para a embalagem que resista aos possíveis riscos. Do outro lado, estão os representantes dos países que são contrários a qualquer restrição, com a justificativa de que a proibição do transporte aumentará a quantidade de expedições não declaradas. A delegação brasileira discordou do argumento que não é baseado em dados, mas sim no posicionamento empírico. A FAA, embora suporte o banimento, não impôs até agora a proibição em discussão em função de uma determinação do Congresso americano, a qual tivemos acesso e fizemos consultar no relatório, que foi provocado pela indústria de baterias dos Estados Unidos. A nota técnica elaborada não traz informações objetivas sobre as estatísticas de ocorrências de eventos envolvendo baterias de íon lítio na aviação civil. Também não foram encontrados nas demais fontes de consulta qualquer dado estatístico que permita inferir com que frequência esses eventos ocorrem. Contudo, consta da lista de argumentos favoráveis à proibição registradas na última reunião de painel de artigos perigosos, o item, quantidade relevante de incidentes, ocorreram por causa de baterias. Além disso, conforme registros da GETAP, no Brasil houve duas notificações envolvendo carga contendo baterias de íon lítio, mas nenhuma chegou a entrar em combustão ou explodir, e ambas foram de transporte não declarado. Ressalta-se, entretanto, que ainda não há uma cultura implementada de notificação de incidentes. Com base na nota técnica apresentada pela área competente em 13 de outubro de 2015, o Superintendente de Padrões Operacionais encaminhou à ASTEC o Despaço 147, com parecer favorável à proibição do transporte de carga de baterias de íon lítio e aeronave de transporte de passageiros. Adicionalmente, recomendou que a norma seja aprovada com dispensa de audiência pública prévia, por entender necessária a mitigação imediata do risco à segurança operacional. É o relatório, presidente. Alguma dúvida, senhor? Não? Pode prosseguir a leitura do voto, por favor, diretor. A proposta de resolução que proíbe o transporte de carga de baterias de íon lítio em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil, relacionada à matéria tratada pelo RIBAC-175, objetiva o aumento da segurança operacional, que foi fundamentada considerando-se os aspectos de segurança, impacto econômico, impacto operacional e compatibilização com os padrões operacionais. Conforme esclarece a área técnica responsável, dados técnicos indicam que existe risco classificado como intolerável no transporte das baterias de íon lítio como carga em aeronaves de passageiros. E a proibição proposta eliminaria tal risco do cenário de transporte aéreo brasileiro, contribuindo para o aumento da segurança, sem que houvesse impacto econômico relevante. A proibição proposta envolve unicamente baterias de lítio transportadas como carga em aeronaves de passageiros, o transporte em aeronaves de cargueiras, responsável por mais de 90% do transporte desse tipo no Brasil, o transporte dessas baterias quando instaladas em equipamentos, bem como o transporte de baterias sobressalentes como bagagem de mão, na forma já estabelecida pelos regulamentos em vigor, não seriam afetados. Também vale ressaltar que o transporte de carga de baterias, íon lítio em aeronaves de transporte de passageiros não atinge 0,5% do total de artigos perigosos. A proibição em questão tem sido item de discussão no painel de artigos perigosos, onde, após a votação no último encontro do grupo DGP, o Dangerous Good Panel, ocorrido na semana de 24 a 30 de outubro, foi rejeitada por 11 votos contra 7. Entretanto, bom que se diga, a proposta ainda será objeto de deliberação pela ANC, a Air Navigation Commission, com base na opinião de outros países, bem como no OPS, podendo vir a ser incorporada a instrução técnica de referência da OACI ICAO. Embora países como os Estados Unidos da América que se posicionaram a favor da proibição e com a qual a ANAC mantém um histórico de alinhamento técnico em questão de segurança da aviação civil não tenham instituído tal proibição até o momento, é importante observar que o custo-benefício de permitir o transporte de baterias de íon lítio como carga em aeronaves de transporte de passageiros no Brasil parece não se justificar, uma vez que a avaliação da área técnica é de que a imposição de restrição não afeta severamente o escoamento desse produto no território nacional ou a receita das empresas aéreas oriunda do transporte de artigos perigosos, mas, pelo contrário, contribui efetivamente para o aumento da segurança operacional. Conforme entendimento e considerando os elementos do alto, mas reconhecendo a importância de se avaliar os possíveis impactos do ato normativo proposto, recomendo, diferentemente da área específica, que a matéria seja levada à audiência pública prévia, conforme determinado pelo artigo 27 da Lei nº 11.182, no intuito de se permitir que os operadores aéreos, bem como as empresas aéreas interessadas no transporte destes itens se manifestem. Porém, considerando a necessidade de mitigação do risco à segurança operacional, sugiro que seja estabelecido o prazo de 20 dias para a audiência pública. É como voto, presidente. Comentários, senhor? Sem comentários, são 20 dias, né? Confirmando... 20 dias. De acordo, eu voto com o relator. Obrigado. Acho que o assunto é bem interessante e técnico, e acho que o tanto que tem sido discutido, inclusive internacionalmente, torna importante que esse debate ocorra. Então, acho que a audiência pública, mais uma vez, configura-se como importante para que a gente ouça a sociedade, não só os transportadores, como os eventuais clientes e transportadores, para que apresentem os estudos que estão sendo feitos feitos para demonstrar a segurança da operação. Importante só que a gente faça uma boa divulgação dessa audiência, tendo em vista que nem sempre, obviamente, os transportadores serão ouvidos, mas a indústria também precisa ser ouvida e nem sempre estar atenta às nossas audiências. Aprovado, então, é a colocação da audiência pública por 20 dias.